Wagner Leal é o pai de duas crianças que precisa até então passar pelo UPA. Desde as 10 da manhã, as crianças, tanto essa garotinha quanto também o outro menino, sem se alimentar até esse presente momento. Pai, é revoltante, né? Revoltante, revoltante. Tem umas 15 pessoas no UPA ali, desde as 10 horas até agora, não prestaram nenhum esgradecimento, falando se vai ser atendido, se não vai. A gente foi no centro infantil, o centro infantil que é pra ser referência com crianças, mandou a gente pro UPA, onde tá tendo atendimento de Covid, outros tipos de atendimento, passando várias pessoas na frente das crianças, as crianças desde as 10 horas sem comer, sem se alimentar, e fica complicado. O Carana tá revoltante. Até então você tá com duas crianças aqui que não tá bem, ela tá tosseando bastante, seu outro menininho também não tá bem, necessita de um atendimento rápido, né? Exatamente, um atendimento rápido. Até então ela saiu da escola, não foi pra escola pra poder passar pelo médico, e o médico tá faltando com a gente. 10 horas da manhã até agora, sem o pai, a mãe, sem as crianças comer. Exatamente, e não é só a gente não, ali deve ter mais umas 15 crianças ali, que tá sem se alimentar também. E na verdade essas crianças que estão aqui não era nem pra estar aqui, né? Não, centro infantil. Como a Apucarana tem o centro infantil, elas deveriam estar lá. E a gente observa aqui que o UPA está lotado, principalmente de crianças, né? Sim, a grande maioria é criança. E o que eles falam pra vocês ali? Ali eles estão falando que o sistema deles tá fora do ar, que estão tentando agilizar o atendimento, mas tá complicado. O sistema tá fora do ar? Exatamente. Eles falam que tem médico, porém não tá conseguindo atender. Ah, se tem médico, o sistema tá fora do ar, então eles não tem outra opção a não ser aguardar o sistema voltar. Exatamente. E por isso é revolta a família? É, revoltante, né? Na verdade o que revolta é as crianças. Passar a fome, né? Porque agora já é 15 horas, 3 horas da tarde, desde as 10 até as 3, horário de café já. Exatamente. Tá se mantendo a chips e salgadinho, que é o que a gente consegue comprar na farmácia, né? Se não, não tinha o que comer. 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 Wagner Léo. Trinta e oito!